Essa é uma cápsula e nós vamos falar da PEC 50, que é a PEC que dá poderes ao Congresso para sustar uma decisão do STF. Isso seria uma coisa inédita e é muito parecido com a reforma do judiciário que o Netanyahu está fazendo lá em Israel. Será que o STF daqui vai aceitar esse tipo de coisa? Eu já falei para vocês, eu acho que esse tipo de coisa aqui é pedir para ser negado pelo STF. Mas vamos entender qual é a proposta. A proposta, como eles dizem aqui, permite que a Câmara derrube decisões do STF inconstitucionais. Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por o Império da Picanha contra a Taca e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a PEC 50 de 2003, que é essa PEC aqui, ele está dizendo aqui que avança na Câmara. Na verdade, não avançou, ela foi protocolada. Ou seja, ela começou a tramitação toda. E o próprio autor dela diz que é uma PEC educativa, que é para dizer para o STF que ele não pode ultrapassar os limites. Olha que fofinho, né? Ele sabe que não vai ser aprovado esse negócio. E que se for aprovado, o STF vai dizer que é inconstitucional, né? Vamos entender essa história? Olha só, está aqui a proposta. Proposta de emenda à Constituição, número 50 de 2023, e diz aqui que o artigo 49 da Constituição Federal, que é o artigo que trata do Congresso, ele passa a vigorar acrescido do inciso 19. Ele tem até hoje 18 incisos, teria um inciso 19. Dizendo que é prerrogativa do Congresso Então, repara, só aquelas decisões do STF que transitaram em julgado, isso é só uma parte pequena delas. Marco temporal não transitou em julgado ainda. Tem um monte de decisões que ainda estão no meio do caminho. Elas já valem, mas ainda não chegou no trânsito em julgado. No trânsito em julgado é só quando não cabe mais nenhum recurso. Enfim, então, um terço dos membros da Câmara e do Senado teria que se unir para criar essa proposta de decreto legislativo, que teria que ser votado por três quintos, que é o mesmo mínimo constitucional. Então, você precisa ter duas votações em cada casa com três quintos dos parlamentares. Ou seja, é muito difícil aprovar isso daí. Só nessa situação, uma decisão do Supremo seria derrubada. O decreto legislativo que se refere a esse artigo 19 será promulgado pelo presidente do Congresso Nacional e comunicado ao Supremo Tribunal Federal com vigência imediata. Ou seja, o Supremo não poderia fazer nada quanto a isso, no que foi derrubada aquela decisão acabou. E isso daqui é simplesmente impossível na prática. Como eu falei para vocês, eles explicam aqui que a questão dos freios e contrapesos e coisa e tal, eles estão vendo isso da forma errada. O freio e contrapesos já está aí. O que o Congresso tinha que fazer é começar a tirar juiz do STF, fazer o processo de impeachment do juiz do STF. Isso já é o remédio que tem lá. Eu acho impossível de acontecer também. Eu já expliquei isso, porque no momento que começar um processo de impeachment de um juiz do Supremo, os outros vão se unir para dizer que aquele processo de impeachment é inconstitucional. Mas é isso que eles deveriam fazer. É isso que seria a maneira deles mostrarem para o STF a insatisfação deles. Isso daqui, certamente, o STF vai derrubar. Eles até falam aqui mais à frente, olha só. Considerando que essa proposta é absolutamente constitucional, pois não fere nenhuma cláusula pétrea. Lembra, PECs podem ser consideradas inconstitucionais. A PEC é a proposta de emenda à Constituição. Então, ela altera a Constituição. Então, como é que uma PEC poderia ser inconstitucional se ela é uma alteração da Constituição? Ela passou a fazer parte da Constituição? Como é que ela pode ser inconstitucional? E a resposta é isso. É o artigo 60, inciso 4, se não me engano. Depois dá uma procurada. Cláusulas pétreas. Diz que qualquer mudança ou mudanças que alterem a Constituição para abolir o Estado Democrático de Direito, a forma de federação, o voto secreto, enfim. Uma série de coisas lá que você não pode mudar na Constituição nem que você queira. E tem um item lá que diz que são os direitos individuais, né? Que o pessoal entende como o artigo 5º da Constituição onde estão listados os direitos ali, né? Pois bem. Aí você fala assim, não. Aí ele fala aqui, não retira nenhuma prerrogativa do STF, mas apenas acrescenta nas prerrogativas do Congresso Nacional os meios eficazes de assegurar sua competência e preservar a prerrogativa de legislar que lhe é assegurada pela própria Constituição, né? Então, ok. Lindo de morrer isso daqui. Mas o que vai acontecer? Vai cair porque eles vão dizer que fere os direitos, as liberdades individuais. É muito fácil fazer essa ligação. Cara, uma vez que você usa a hermenêutica constitucional pentadimensional que os ministros do Supremo têm usado, qualquer coisa é justificável, né? Então você pode falar, por exemplo, que o artigo 5º ele diz que o brasileiro tem direito ao devido processo legal. O devido processo legal é julgado, o cúmulo dele é justamente o STF. Se você tira alguma coisa do STF, se o Senado, se o Congresso pode limitar uma decisão do STF, então isso está, em última análise, limitando o direito individual de um cidadão ao devido processo legal. Pronto, é inconstitucional essa cláusula aqui. Cara, é fácil. Quando você começa... Depois que o STF quebrou essa ideia de ler a lei e julgar só de acordo com o que está na lei, você justifica qualquer coisa. Ah, mas isso é um princípio. Mas tem um princípio de não sei o que lá. E pronto. Aí você decide qualquer coisa. O STF tem feito exatamente isso. Tem olhado para a população brasileira e falado não, esse pessoal está escolhendo errado os deputados. O povo brasileiro não sabe escolher os deputados. Está escolhendo deputados de direita. Não pode. Eu sei o que é certo. Eu sei que tem que ter a medida tal, medida Y, medida Z e coisa e tal. Não interessa o que o povo votou. Esse negócio de democracia. Aqui no Brasil virou uma burocracia cara, como diz o pessoal lá na Rússia também. Virou uma burocracia cara. Quem sabe o que é bom para o povo brasileiro é o STF. Eles sabem de tudo. Eles que vão mandar. Eles que vão decidir. Ponto. Acabou. Esquece esse negócio de democracia, que isso é caro demais e não resolve o problema. Enfim, é isso daí que está acontecendo. Eu acho que isso daqui é perda de tempo. O pessoal está votando esse negócio, vai fazer um monte de acordo, vai botar para a votação e não sei o que lá. E como eu falei aqui, o próprio deputado que protocolou isso falou que não que é uma... Aqui, Sávio explica que a PEC tem um caráter educativo para que se cumpra o que a Constituição estabelece. Ou seja, eles sabem que isso não vai passar. E que se passar, o STF vai derrubar também. Então, é uma coisa que é meio inútil. Eu, sinceramente, acharia muito mais prático o pessoal trabalhar para, primeiro, tirar o Pacheco. Bom, o Pacheco vai sair da presidência do Senado ano que vem. O que o pessoal devia estar se unindo é para colocar uma pessoa lá que tenha culhões para botar um processo de impeachment contra alguém do Supremo. E aí escolhe um qualquer um. Todos eles lá já fizeram coisas absurdas. Então, escolhe um que estiver mais em evidência lá para tirar ele. Porque aí isso vai dar um recado para os outros. Se você começar a fazer, a legislar, ao invés de realmente interpretar apenas o que está escrito ali na Constituição, você vai acabar perdendo o seu cargo. Qualquer um que fizer isso já vai dar o recado correto para o STF. De novo, acho difícil isso funcionar até o final. Porque, como eu falei para vocês, qualquer que seja o processo que o Senado use, o STF vai dizer que aquele processo foi inconstitucional. Não que o Senado não tenha direito de fazer o impeachment. É lógico que tem o direito. Está escrito na Constituição. Mas, ah não, na hora de escolher o deputado e de votar a distância entre as sessões, eles vão achar um monte de buraco técnico que não tem nada disso explicado na lei para dizer que aquilo ali é inconstitucional no final das contas. A situação é muito complicada, tá gente? Aqui no Brasil eu não vou enganar vocês não. Eu, sinceramente, não sei para onde é que vai essa coisa. Mas o que está acontecendo é um descolamento muito grande entre essa elite socialista, aristocrática brasileira que domina também o STF e a população brasileira. Onde é que isso vai acabar? Eu não sei. Vamos ver. Vamos descobrir. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. Tchau.